Fica retirada da trava de 7,5% para o cálculo dos créditos dos cupons válidos somente para as entidades. Sem a trava, um cupom poderá gerar até 257 reais, independente do valor da compra. Um cupom de 10 reais poderá alcançar o teto, ou seja, pode gerar créditos de até 257 reais. Na antiga regra, com a trava, ele gerava no máximo 75 centavos de crédito. Se eu doar o meu cupom para uma entidade, também vou ganhar bilhetes para participar do sorteio para pessoas físicas? Sim. A doação de 50% dos recursos era destinada a apenas 4% das entidades. O novo modelo visa uma melhor distribuição desses recursos. A previsão de doações pode atingir a 200 milhões de reais ao ano. Como doar créditos da nota fiscal paulista? Para se cadastrar, acesse o site da Nota Fiscal Paulista, nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre no sistema com seu login e senha. Acesse o campo Entidades na barra superior do site. Em seguida, doação de cupons com CPF automática. Você pode escolher o período de doação, anual, semestral ou trimestral. Abaixo, você irá digitar o nome da entidade ADVIRP na segunda opção por razão social. Selecione a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e região e confirme sua doação automática. A entidade e a pessoa que doou a nota fiscal paulista participam mensalmente do sorteio, podendo ser contempladas. Nota Fiscal Paulista. Você pede, muita gente ganha. Para mais informações, acesse o site www.advirp.com.br. Rádio UNAEP Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudade, de verdade, né? Faz um tempinho que eu não venho. E me chamo Eduarda Meixoeira e agora são exatamente 8h37, mas pelo horário da UNARP está errado. Não está certo! Eles mudaram! Acho que tanto a gente reclamar. Hoje estou aqui com a Vitória Conrado, Luiz Henrique, o Henrico Ziotti e o João Manuel. Tudo bem, gente? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Aí, ó, tá vendo? Pelo menos eu acertei o nome. Imagina se eu ia com o nome. Vai acontecer com o papel, qualquer um acerta, né, Eduarda? Mentira, o nome dele não está aqui, ó. O nome dele não está no papel. Isso chama profissionalismo. Que profissionalismo. É isso aí. A gente está convidado a especial hoje com um entendimento muito bom em política. E vamos ver o que vai ser hoje. Vai ser um programa um pouco relâmpago, mas... Relâmpago tem uma plateia, né, Eduarda? Estamos nervosos hoje. Estamos um pouquinho, mas para começarmos a falar sobre a semana, não podemos deixar de fora as excelentes oportunidades que tivemos aqui essa semana. Como a Vitória escreveu essa matéria, ela que vai ler, né, Vitória? Por favor, tá bom? Ó, e se tiver alguns errinhos é porque eu fui apagando assim, ó, e aí deu bugado. Tá tudo certo? Então tá bom. Gente, eu vou falar agora do Sarau Bicho Grilo 2, que aconteceu na última sexta-feira. Por isso que a gente não teve programa. Pupu. Aconteceu na quadra do NERP, o seguinte Sarau Bicho Grilo 2. O evento promovido pelo Núcleo de Debates, com o apoio da direção e coordenação do curso, Gil Santiago e Daniela Ticani, dos cursos de jornalismo e publicidade de propaganda. O evento contém várias atrações. O primeiro foi um artista de rua, várias brincadeiras de humor para a descontração do público, com vários números de marabalismo. Hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, malalala. Se alguém estivesse no programa, fonoaudióloga... Por favor, entra em contato comigo, eu vou passar o número, tá, gente? Por favor. Me tira com os contatos dos veteranos. Você consegue, você consegue, Vitória. Cala a boca. Logo em seguida, foi a apresentação de uma dupla inovadora aqui da NERP, a Paula e a Lívia, com a voz e violão. Imagina que talento. Foi bonito. Foi bonito, gente. Eu amei o Sarau. Eu fiquei... Eu também. Eu fiquei, tipo... Foi bem interessante o Sarau. Foi talento. Quanto talento. Eu fiquei, tipo, meu Deus. Contudo, o Sarau não poderia faltar o famoso poema, não é mesmo? Então, eu apresentei também no Sarau. Eu tava nervosa. Gente, tava muito nervosa. Mentira que você apresentou sem mim. Sim. Qual que foi a sua apresentação? Eu li um poema meu. Foi um poema seu. Ah, achei que era um poema do Henrique. Não, eu não faço poema. Ah, não. Gente, por favor, siga o arroba poeta em color lá no Instagram. Não é poeta. Não é poeta, é poeta. É poeta. Poeta. Mentira. E é os... Opa. Os poemas do Henrique. Eles são muito lindos. Pode continuar. Obrigado. Mas, então, a Letícia leu um poema de autoria própria também. Bem criativo. Eu adorei, praticamente. Eu fiquei refletindo bastante depois. E depois a gente teve o Gustavo Young com um rap bem reflexivo. Ele falou de assuntos da sociedade. Foi bem da hora, gente. Sério. O Wi-Fi tá pegando aqui na rádio. Informação necessária. Lógico, nunca teve. A cara do André, tipo, mó concentrada ali no jogo. E uma perguntinha. Rock Nacional saiu de moda? Não. O Jaziel Henrique nos mostrou que completamente não. Ele cantou várias músicas. E também canta bem pra caramba. Tem uma voz excelente. O Sarau teve um grande momento. Foi assim que criamos os talentos e pedimos pro pessoal novo se apresentar. Eles falaram, ó, a gente tá aberto pra quem não fez as inscrições poder se apresentar. Então, tipo, foi bem no improviso. Assim, elas... Duas meninas de publicidade de propaganda que cantou no improviso. Pegou a letra na internet. E foi muito legal essa interação que eles tiveram. O pessoal talentoso mesmo assim no improviso, né? Isso que é talento de verdade. É, né? Isso que é ser jornalista. A gente consegue fazer um programa e os caras conseguem... A Vitória, pelo menos, ela consegue falar malabarismo. Não consigo mesmo, gente. Fala de novo. Não consigo. Já tá me zoando demais. Prometo que a partir de semana que vem eu procuro uma funodioca, tá? Só a partir da semana que vem, porque hoje não dá mais. É. É tipo dieta. Vai começar na segunda e nunca começa. Isso mesmo. Mas então, depois dos... Me perdi aqui. Pera aí, gente. Eu não tô acreditando nisso. O quê? O que você se perdeu. Eu me perdi, realmente. Eu comecei a falar. Amiga, você tá aqui. Oi, indicação. Ah, tá. A indicação das amigas também rolou. É programa ao vivo, viu? É programa ao vivo, gente. Desculpa. As amigas também indicam, né, gente? Teve umas meninas que começaram a gritar pra outra cantar. Ela levantou e foi. É, o boy que ficou assim. Não indica só boy na festa, né? Indica pelo menos a menina pra noçar. Olha que interessante. Isso é super legal. Mas ela tava super envergonhada também. É, se fosse um boy também. Todo mundo. Não, mas... Eu não. Eu não. Ui! Tô brincando. Mas, enfim, eu acho que as palavras que definem o evento foi improviso, porque teve vários imprevistos também. Mas aconteceu super... Foi um evento muito bom. E... Já quero próximos. Viu, Núcleo? Já pode fazer próximos. Só isso? Mais alguma coisa? Só isso. Obrigada. Você pode chamar as outras também, porque... Ah, eu posso chamar? Não pode, porque como eu escrevi, eu devo se chamar. Ah, tá. Então. Jesus. Ao vivo. A gente teve um debate também sobre fake news. E aí, vai. Quem vai falar? Eu vou falar, porque eu escrevi porque eu fui sensacional. Ela escreveu, então... Vai lá, amiga. Peraí. Nossa senhora. Que erro que eu fiz aqui. A outra se perdeu também. Falou, falou. Tudo bem. Não, não me perdi. Não, não me perdi, não. Eu coloquei um artigo aqui que não tem conexão. Pula. Com toda emoção de jornalista, somos suspeitos em falar. Nessa segunda-feira, 19, no Teatro da Unaerp, ocorreu a palestra sobre fake news organizada pelo Núcleo de Debates. Estamos no começo de uma grande jornada, mas vocês não têm ideia de quanto estamos aprendendo. Como a fake news influenciou as campanhas políticas? Quais as implicações éticas, publicitárias, jurídicas e jornalísticas dessa prática? Foi a grande questão para debatermos. Afinal, esse ano tem eleição, não é mesmo? Para entendermos sobre isso, tivemos convidados maravilhosos como a Isabel de Farias, jornalista e diretora da revista Revide. João Rocha, publicitário e diretor da Invox Pesquisas e professor do curso de Publicidade e Propaganda. E o Luiz Scarpino, advogado, mestre em Direitos Coletivos e professor do curso de Direito da Unaerp. Principalmente que fake news pode derreter uma eleição legítima. Tivemos frases de Humberto Eco como reflexão. Por exemplo, redes sociais deram voz à legião de imbecis. Vocês, como futuros jornalistas, ao invés de ficar rindo e não descolordando, eu quero saber o que vocês acham dessa frase. Sou jornalista neutro, não posso concordar. Nossa escapatória é sempre falar que a gente é neutro. É, literalmente. Então, tomem cuidado na época da eleição, as fontes com as quais lerão as notícias. Mesmo a justiça eleitoral proibindo a fake news ainda contém isso. E é muito, querendo ou não. O que seria verdade nisso tudo? Deveria regular a mídia? Então, assim, toda a gente aprendeu que seria um tiro no pé caso isso acontecesse. Aprendemos muito e queremos cada vez mais. E isso aconteceu na segunda-feira e isso foi muito bom e isso eu acho que agregou muito em todas as nossas grátis, principalmente esse ano, por conta da eleição. A Vitória disse que não vai votar esse ano. Não sei. Por que você me deu uma cotovelada? Porque eu não gosto de falar de mim. Ah, desculpa. Você tá no celular, por isso que eu tô chamando a sua atenção. E além da fake news, nós tivemos também um debate sobre os desafios do novo comunicador. Aconteceu nessa quarta-feira, anteontem, no Teatro Bassano Vacarina. É isso que fala? Ah, olha como eu sou chique. Na Unerp. Mais um bate-papo organizado pelo Núcleo de Debates. O assunto que foi debatido foi desafios enfrentados pelo novo comunicador. O evento trouxe a jornalista Luciane Dornelis. Linda. Da EPTV, que por um acaso, nós do Viva Uno, encontramos ela na portaria da faculdade. E podemos dizer a ela, é um amor. Além de uma excelente profissional, é uma excelente pessoa. E trouxe também o publicitário Zepa do Disco. É isso também, gente? Se não for, desculpa. Zepa. Olha, Zepa. O Zepa é firmeza. Diretor de criação e artista plástico, que já trabalhou com grandes marcas como Ambev, Walt Disney e Folha de São Paulo. Aprendemos com ele toda a criatividade de um publicitário e principalmente a procurar a paçoquinha cremosa. Importante demais, inclusive. Lógico, gente. Quem não gosta de paçoquinha cremosa? Se alguém já achou a paçoquinha cremosa, comenta na live. Por favor. Por favor, eu queria saber como mais. Manda ajuda pra gente. Eu nunca achei isso na minha vida. Exatamente. Eu sou frustrado por isso. Além de tudo, as perguntas mais debatidas foram. Somos todos jornalistas? Todos nós podemos publicar qualquer coisa? O que merece a existência pública? E, acima de tudo, aprendemos a ter independência criativa. Olha, gente, que reportagem linda, né? Fala, Zepa. Muito bom, muito bom. Quer palmas pra você? Não, desculpa. Então, tudo bem. Uma palma só, tá, Miguel? Isso, uma palma pra você. Cada palestra nos ensina cada vez mais. Todos nós agradecemos aos coordenadores do curso de jornalismo e publicidade e propaganda e, principalmente, ao Núcleo de Debates por nos dar cada vez mais chances de ter conhecimento. Fim de semana chegando e várias matérias da semana. Chuta que é gol que vem aí o Viva Esporte. Vamos. Viva o Esporte. Não viva a hora relâmpago agora, às 8h47, no horário do Dona Herpe. A gente vai falar sobre uma notícia que... Que o horário é diferente. Não é o horário brasileiro. É, ou não? Não é o horário do Dona Herpe. Aqui é uns 10 minutos atrasado, não consigo entender como esse relógio funciona. Gente, tá no horário hoje? É a primeira vez. Ok, tô acostumando com essa novidade. Desculpa, gente. Mas vamos falar hoje sobre uma notícia que correu a semana inteira, que foi, infelizmente, não um jogo de vitória contra a Bahia, mas o conflito, né? A reportagem que ele fez foi o Luiz Henrique, e agora vou dar toda a palavra a ele. Pois é, gente. Agora são 8h47, né? No horário do Dona Herpe. No horário do Dona Herpe. No horário nacional do Dona Herpe. Enfim, gente. Bom, não sei se alguém já ficou sabendo aqui da briga que teve no clássico, o Bavi. Pra quem não sabe, Bahia e Vitória. Eu fiquei sabendo. Que bom, muito bom. Como então me fala, Ju? Mentira, deixa eu ler a matéria primeiro. Ler a matéria, fica tranquilo. Bom, o telespectador que não conseguiu assistir o primeiro Bavi do ano, certamente levará um susto a abrir os sites e páginas de jornais. O jogo tinha tudo pra ser mais um clássico comum, em uma tarde de domingo no Barradão. Mas o campo de futebol virou campo de guerra e tudo começou a desandar. Querem entender melhor? A gente explica. Lógico que a gente é condicional. A gente tá aqui pra isso. O dia do jogo marcava o retorno das duas torcidas ao estádio após seis partidas com torcida única. No estádio, o clima era de tranquilidade, com 90% da carga de ingressos para os rubro negros e 10% para os tricolores. As torcidas fizeram suas festas e os jogadores se abraçaram no círculo central do campo, fazendo pedido para um Bavi da paz. Que romante. É meio contraditório isso, né? Pena que não aconteceu, infelizmente. Pois é, a bola rolou e o jogo estava empolgante até. A vitória fez um a zero com o Denilson. Eis que o Bahia tem um pênalti aos quatro minutos, assinalado a seu favor. Isso é o segundo tempo já. Vinícius cobrou e empatou. Na comemoração, fez o seu habitual dancinha, que é o Creu. Lembra do Creu, gente? É Creu! Velocidade 5 da dança do Creu! O gesto do Creu em direção à torcida do Vitória não agradou nem um pouco o goleiro Fernando Miguel, que partiu disparada em direção ao jogador tricolor para tirar a satisfação. Já que Vinícius também apontou o dedo para a torcida rubro-negra e disse Eu sou o Pi... E o resto a gente não pode falar. Após isso, o tumulto estava formado. Fernando Miguel ainda segurava o jogador pela camisa, quando o zagueiro Canu chegou dando um soco em Vinícius. Em seguida, Iago e Denilson, que foi o autor do gol, também repetiram o gesto. Fora de si, o Canu estava... Ele foi o pior ali, né? Ele foi o pior. Ele deu um suco, seis socos de muita gente. Ele votou o encontro do meia tricolor e ainda deu mais dois socos. E pegou, pegaram os dois socos. Sim, pegou os dois socos. Com a confusão generalizada no gramado, o Edson, que estava no banco de reserva, gente, agrediu o Bryan, que era o lateral escrito titular do Vitória, que não tinha nada a ver com a história. Depois virou uma briga muito generalizada, né? Pensa que o tumulto acabou? Então, senta que lá vem história. Senta que lá vem mais confusão, na verdade, né? Infelizmente, sim. Depois de 12 minutos com a bola rolando, após todo o tumulto, William Correa, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Zé Rafael e entrou para o time dos expulsos. Sem querer dar continuidade ao jogo, com apenas sete atletas em campo, o zagueiro Bruno, que já estava amarelado, chutou a bola para retardar o jogo e foi expulso. Ou seja, o jogo acabou. Para quem não sabe, o time não pode ter menos que sete jogadores em campo, né? Seis jogadores. Seis jogadores em campo e acabou o jogo. Não pode ser mais disputada a partida. Dizem que foi um mandamento do banco de reserva do Vitória. E acho que se for verdade, isso é uma baita de uma burrice, né? Porque no tribunal o Vitória vai perder por 3x0 e a gente vai perder tempo discutindo isso, né? Sobre mais um caso de falta de inteligência hoje no futebol brasileiro. Começou muito bonito, um clássico muito famoso e muito disputado de duas equipes com muita história no campeonato brasileiro e nacional de todas as maneiras. E acabou numa tragédia que começou por uma comemoração, uma provocação. Eu acho que ele foi muito infeliz em provocar a torcida, né? Eu acho que ele foi burro. É, foi muito burro. O problema não é ele dançar, o problema é ele dançar na frente da torcida do Vitória. A minha opinião acho que foi por aí também. Eu sou totalmente a favor de provocação. Mas eu acho que hoje em dia, tudo, daqui a pouco você fazer um gol, você vai ter que pedir desculpa para o adversário. Sim, sou muito incoerente. Mas isso é errado? Depende do seu ponto de vista. Por exemplo, eu acho que a forma que ele comemora um gol errado, ele comemorar... Não, não. Ele comemora desse jeito, né? A comemoração dele normalmente é fazer a dança creu. Só que ele fez na frente da torcida rival. No estádio do rival. E ainda apontou para a torcida rival e falou algumas coisas que não podem... Agora o nosso advogado tem que dar a opinião dele de direito sobre isso. Então... O que isso quer dizer? Por favor. Se apresente. Sem injúria. Eu acho que a comemoração é válida, mas não no sentido de instigar a torcida adversária, né? Que foi o que aconteceu nesse jogo. É, exatamente. Tem que brincar, mas por mais que incoerente de uma maneira esportiva. Exatamente. Eu acho que a dancinha que ele fez, até tudo bem. O que ele errou foi nas palavras que ele usou perante a torcida. Porque, gente, a minha concepção é que, tipo, futebol seria um espetáculo. Então, ali, eles estão ali para entreter a gente. Então, a comemoração é uma coisa que acontece. Se ele quer dançar de uma maneira que vai irritar a torcida... Agora, eu acho que ter usado as palavras que ele usou foi inadequado. E acabou gerando cinco expulsões de um lado, quatro expulsões do outro. O fim do clássico, antes do tempo regulamentar, 35 minutos do segundo tempo. Isso ainda vai se arrastar para a justiça. E vai se arrastar para a justiça e não vai virar nada. Vai dar a vitória de 3 a 0. Mas é bom que falaram que isso foi para o mundo inteiro. É bom para os gringos aí tudo. Ver que aqui tem campeonato estadual, né? Porque aqui não serve de nada. Valorizar um pouco, pelo menos, essa forma. Porque isso foi o negócio mais legal que aconteceu até agora no campeonato baiano. Foi a única coisa de relevante que ele proputiu. É, pelo menos isso dá uma visão para as pessoas olharem lá, né? É bom para a gente que está aqui cobrindo, né? É, para a gente é bom. Dá assunto para a gente. Mas é lamentável isso, sabe? É lamentável. A gente brinca, a gente quer muito... A gente não quer esse futebol muito moderno. A gente quer o futebol de antigamente, com brincadeira. Mas tudo com limite, tudo com muito respeito. Gente, lembrando agora, estamos no esporte. Estudei, viu? Você gostou? Você está feliz por mim? Eu estou muito feliz. A gente combinou isso? É. Então, gente, que dia que foi? Foi? Olha, muito bom. Foi dia 15, Vitória. Dia 15, isso. Dia 15. A gente teve o jogo dos amigos da comunicação contra os ex-veteranos aqui da faculdade. Eu e o Luiz, a gente pôde estar presente. Foi um jogo bem interessante. Eu vou deixar ele comentar um pouquinho. Porque ele precisou mais atenção que eu. Eu vou contar no que ela precisou atenção. Mentira, ela me bateu. Mas quem sou eu para julgar. Enfim, gente. O jogo foi, assim, total domínio no primeiro tempo do pessoal dos amigos da comunicação. Abrindo 3x0. 4x0. 3x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no começo, com dois minutos, teve um gol. 4x0. E aí entrou um maluco, né? Que eu e a Vitória, a gente não conseguiu descobrir o nome do cidadão. Por favor, gente. Manda o nome dele para a gente. Só que ele tinha uns dreads muito chamativos. Então, a gente apelidou ele de dread. Ele entrou no jogo e meteu dois golaços. Um de falta, um de fora da área. Sensacional. E ele saiu. Ele jogou 10 minutinhos. Ele foi o Hernanes do outro time. Ele foi o Hernanes com um grife. Com dread, né? Com dread. Exatamente. Enfim. E ele saiu. Foi quando o time dos ex-veteranos começaram a jogar melhor. No que ele saiu, caiu. E o resultado final foi quanto? Foi 10x5. 10x5. Placar de videogame. 10x5. 10x5 para os amigos da comunicação. Quem que fez 3 gols? Foi o nosso querido amigo, camisa 9, PH. PH. PH, pede música. E pediu música no Fantástico, meteu 3 gols. Qual música será que ele escolheu? Ah, o Crel, né? Ah, provavelmente. Normalmente foi o Crel. E é lógico que tá meu camisa 10, né? Do time do amigo da comunicação, o maestro Felipe Fernandes. Fez alguma coisa? Fez 2 gols. Fez 2 gols. 2 belos gols. Teve gol até do meio campo, cara. Gol que o Pelé não fez. Gol até gol que o Pelé não fez. Pra você ver o nível do futebol aqui. O nível é bom. O nível físico não é o melhor, mas o nível técnico é superestimado. Sensacional. É acima da média. É acima da média. Então agora a gente puxa o quadro Viva a Política. Viva a Política. Só porque eu gosto do quadro, a Vitória falou pra fazer, né? É... Você tem domínio? Faz aí. Você tá atrapalhando o meu horário? Ah, desculpa. Tá bom? Obrigada. Desculpa. Agora são exatamente 8h58. O horário NARP. Mentira. Aqui no... Peraí, peraí. Tá errado, tá errado, tá errado. No meu celular tá 8h56. O computador da NARP agora está errado. Eu falei? O relógio da NARP está certo junto com o meu celular. O computador está errado. O computador está 8h58. É um minuto. Não. Prossiga. Prossiga, hein, Nuno. Vamos falar um pouquinho sobre o Temer, Rio, etc. Sobre o que está acontecendo. Temer diz que a intervenção total no Rio foi cogitada, mas descarta por ser ato radical. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele diz que vai anunciar o ministro da Segurança Pública na próxima segunda-feira, 26. Temer também afirmou que não será candidato à reeleição. Algumas pessoas comemoram, outras pessoas não e a gente só passa notícia. O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira, 23, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que uma intervenção federal total no Rio de Janeiro chegou a ser cogitada. Mas, segundo o presidente, ele descartou a hipótese por ser uma coisa muito radical. Ele também disse que a medida não tem objetivo eleitoral e ressaltou que não será candidato à reeleição. O decreto de intervenção federal na área de segurança do estado do Rio foi assinado há uma semana. Com isso, o comando das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros passou até dia 31 de dezembro deste ano, para o comando do general do Exército Walter Souza Braga Neto. As outras áreas da administração estadual continuam a cargo do governador Luiz Fernando Pesão, do PMDB. Se fosse realizada a intervenção total, Pesão, é Pesão, gente, o que eu falo é Pesão? Pesão. É Pesão, né? Pesão. Pesão. Pede pé grande mesmo. Seria afastado. Cogitou-se, num primeiro momento, intervenção total. Mas logo afastei a ideia. Seria uma coisa muito radical e logo refutei. Ficamos com a conclusão que deveríamos intervir na área de segurança pública, afirmou o presidente. Foi uma conversa que tivemos, mas logo foi descartada. Enfatizou. Ele ressaltou que a medida foi tomada em acordo com Pesão e que se trata de uma intervenção federal e civil, entre aspas. Temer foi questionado sobre a possibilidade do uso de mandatos coletivos de busca e apreensão nas ações do Rio de Janeiro. Nesse tipo de mandato, as buscas são autorizadas não para um endereço específico, mas para uma localidade ampla, com uma rua inteira ou um bairro todo. A ideia chegou a ser levantada dentro do governo nesta semana, mas teve forte reação de setores que consideram os mandatos coletivos um risco para as garantias constitucionais. Segundo Temer, esse tipo de mandato será analisado caso a caso. Quem vê, pensa. Isso aí será caso a caso, em casos extremos, se houver amparo legal. Reconheça que a Constituição diz que a casa é... Asilo, isso. Eu me perdi. Inviolável do indivíduo. Vai depender muito da avaliação que em casos determinados se dará. Disse Temer. Essa matéria de mandato coletivo é bem controvertida, tanto que na matéria considera que vários setores opuseram. E não tem previsão legal, não tem previsão no Código de Processo Penal. E ele pode entrar com esse mandato, assim, tipo, livre e espontânea vontade? Não, tem que ter uma ordem previamente atribuída de um setor competente, no caso, o juiz. Então, é bastante polêmico essa questão de mandato coletivo, tendo em vista que o cumprimento de um mandato tem que ser individualizado, dirigido a uma pessoa específica, com endereço específico. Isso previamente determinado. É, porque ele não pode sair, tipo, de rua em rua, batendo na porta dos outros e falar assim, ó, deixa que eu entrar que eu tenho um mandato. Que violaria as garantias constitucionais. Sim, ele tem que mandar, tipo, aquela carta do mandato que passará tal dia, não é assim? Se eu não me engano. É formal, exige a lei, ela prevê requisitos formais, tanto é que tem que ser previamente definido. E não generalizado a várias pessoas. Não, realmente. Mas, para continuar, é claro que depois de uma notícia dessas, precisamos refrescar os pensamentos. Vem aí, o Viva Música. Viva Música. Então, galera, agora a gente vai falar da Anitta. Enrico. Linda. Grande ídolo do Enrico. O Enrico ama ela, gente. Vai, malandra. Então, gente, ela ganhou agora o prêmio, né? É, o prêmio, né? Do, no palco do Lo Nuestro, 2018, em Miami. Ela ficou bem feliz e até chorou nas redes sociais dela. Eu também chorei de emoção aqui no Viva 1, não, hoje. Olha que lindo o programa. Que mentira, nossa. Fake news, fake news. Olha, a mente não fica nem vermelha. É. É, o costume. Anitta ficou bastante emocionada com a recepção que teve durante o prêmio Lo Nuestro, 2018, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, à noite, nesta quinta-feira. No palco do evento, a cantora apresentou a faixa machica. do lado do Balvin e do Jão. É Jão? O Jão? O Jão, né? É o Jão. O Jão ali, ó. O Jão Balvin. Que trabalha aqui na esquina. É o Jão. Você não conhece? É, ela é do Xerox. É, então... Você nunca vai conseguir gravar um programa sem fazer isso, né, Eduardo? Alguém tira o microfone dela. Ela tá incapacitada de falar. Eu entrego o microfone dela. Desculpa, desculpa. Por favor, desculpa, desculpa, desculpa. Ela agradeceu bastante as redes sociais. Disse que tava muito feliz por essa recepção do público latino. Eu acho que... Será que um dia ela vai assistir o Viva Ona? Não. Ela tá assistindo agora, gente. Eu também, eu tenho certeza. Absoluta, né? Mas ela agradeceu muito. Agradeceu em português, em inglês, espanhol, em tudo que mandaram. Fisque. Inglês e espanhol é Fisque. Então, mas... Ela tá com essa nova... Essa nova maneira dela de gravar as músicas, né? E cada música dela, em outro idioma que ela faz, vira sucesso. É impressionante. Sim. Sempre estoura. Com certeza. Ela é uma talentosa, linda. Me liga. Ela é casada. É. Ela é casada. Ela é casada. Mas eu não sou um cara muito ciumento. Você tem ciúmes? Eu não tenho nenhum ciúmes. Então tá tudo certo. Eu fiz um curta, gente. Vocês viram lá na integração? Não. Conta pra gente. Não. Não pode contar isso no ar. Vamos lá. Eu fiz, mas não pode contar. Sabe, gente? Mas não é, gente. Vai lá no portifólio do meu pai, no YouTube, lá. Chama a gapa. Uma... Propaganda. 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 Eu tinha um ano e aí eu peguei... Tipo, meu pai fez... Sabe aqueles... Como que chama? Não sei. De berço. Você que é pai de neném. Você que é pai. Como que chama aquele trem? Aquele trem que toca. Que é obrigado a saber. Que toca, sim. Só porque você é pai. É, sabe aquele negócio que toca? Fica rodando. Eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Mas pode prosseguir. Você coloca em cima do... Eu sei. Aquela coisa. Então, meu pai fez uma madeira de camisinha. Aí eu, criança, fui lá e puxei assim na propaganda. Aí ele fala assim, você não é mais criança. Aí apareceu assim. Rino. Viu? Fim. Fim da propaganda. Foi assim meu primeiro contato com jornalismo. E como que você riu na propaganda? Só uma curiosidade aqui. Porque, aham. Não, você riu bem ou você... Você riu. Eu ri bem, mas eu vou contar o porquê que eu ri. Peraí com o microfone. Oh, tá torto. Então, eu dei risada bem, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu era pequenininha, então meu pai tinha que fazer alguma palhaçada. Ele sentou na frente do berço. E, tipo, aí ele tirou essa parte da frente, sabe? Sim, sim, sim. Só ficou as laterais e o fundo. Aí ele sentou e meu tio ficou gravando. Olha lá, matriz produtora. A matriz existe até hoje, a produtora. E aí meu pai pegou o preservativo masculino, esticou na cara. Aí eu dei risada, entendeu? Imagina como ficou a cara do pai. Não sei, gente. Os bastidores eu tinha um ano e, enfim, acabou o Viva Una e isso já era, tchau. Mentira, eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas, realmente, agora a gente deu o nosso horário já. Você já acabou, Danita? Já. Seu amor... Ah, não, esse é pra mim. Opa, acho que alguém errou. Como que é, Danita? Vai malanda. Vai malanda. Tava dançando até agora. Não tava, não. Tava dançando. Balança, sapo... Ah, é. Então, gente. Desculpa. Nosso horário deu. Hoje é um playboy mais rapidinho, mas... E os outros também vai ser nesse mesmo horário, tá bom, gente? Vai começar 8h30 e acabar 9h10. Olha, isso que é sincronização. 9h10. Olha, bolinha. Sincronização total. Tá bom? Tá bom. Gostaram? Tudo bem. O programa hoje tá ótimo. Foi ótimo. Feito, reportagem linda. A gente não falou sobre o bife na manteiga. A gente não falou da... Ela falou. Duarda! O quê? A gente tinha feito uma aposta e uma promessa de não falar mais sobre isso, pelo menos nos dois programas. É. Mas ela não tava. Eu não tava. A obrigação dela é escutar. E sabe o que a gente falou semana passada? Verdade, verdade. Gente, eu estava doente. Desculpa. Não, tudo bem. A gente perdoa você. Então tá bom. Então semana que vem... Eu não vou falar sobre o bife na manteiga. A gente vai falar sobre o estrogonofe de proteína texturizada de soja, que foi a Júlia que mandou pra gente. Eu não sei comer isso. Eu não sei se isso é bom, mas... Garfo, faca, um prato. E eu destruí tudo nos meus papéis. É bom? O Andrei já fez, gente. Então pode fazer e trazer pra rádio. E eu destruí, tá bom? Um beijo, galera. Amo vocês. Até sexta-feira e no mesmo horário. E é isso. Boa noite pra vocês também. Boa noite, gente. Alô, boa noite. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas. As histórias contadas mais de mil vezes. As dúvidas e as primeiras conquistas.